Neste vídeo aqui eu quero responder o vereador Zairo Casagrande de Criciúma por nos chamar de doentis e imbecis, por defender o porte e a posse de arma para o cidadão de bem. Eu tenho plena confiança na polícia militar, na polícia civil, no sistema de segurança quanto à estratégia que foi seguida e que visa, em primeiro lugar, proteger a população. Vereador, primeiramente é exatamente por conta desta premissa de que, em primeiro lugar, é a vida que começou a surgir as distorções e os excessos no que diz respeito a esta política. Esta premissa deveria servir apenas no que diz respeito à vida do cidadão de bem, do inocente, dos cumpridores da lei. Mas no governo do PT é que começou-se a pregar o entendimento de que até mesmo a vida do bandido deveria ser preservada. A partir daí, então, começou-se a dificultar o trabalho da polícia e o desarmamento da população civil inocente. Pois, segundo estas premissas, a vida do bandido também é uma vida que precisa ser preservada. Mas, infelizmente, o bandido não pensa na vida dos outros como o Estado pensa na vida deles. A insanidade daqueles que defendem a posse de armas da população, a doentia posição pelo armamentismo, fica mais clara numa situação como essa. Vocês imaginem os senhores, o cidadão que não está preparado para ter posse de armas numa discussão de trânsito ou dentro de uma sala de aula. Posse de armas em sala de aula. Meu Deus do céu! Como que elegem uma coisa dessas? Posse de armas em sala de aula? A posse de arma não te dá o direito de ir armado para a sala de aula. Apenas em casos de porte e olhe lá. Para te ter uma arma em sua posse ou porte é exigido uma série de requisitos, inclusive ter o mínimo de 25 anos de idade. Se alguém entrar com uma arma dentro da sala de aula, com certeza é um bandido com arma ilegal. O senhor não sabe nem a diferença entre porte e posse de armas. Ninguém com posse de armas pode andar com armas no trânsito. Neste caso, é apenas para quem tem porte de armas. E quem tem porte ou posse de armas está, sim, preparado para manusear a sua arma, pois para a aquisição são feitos testes práticos, teóricos e psicotécnicos para possuí-la. Além do mais, me mostre uma só pesquisa concreta de quantos homicídios tivemos, seja sobre briga de trânsito ou qualquer outra eventualidade, ocasionada por pessoas que portavam uma arma devidamente registrada. Não vai encontrar. Saiba que os homicídios e os incidentes são ocasionados por pessoas portando armas ilegais. De aula, se a população ontem estivesse armada, a carnificina que teríamos em nossa cidade. Mas quem disse que o armamento civil é para fazer o trabalho da polícia nesses casos? A arma é um aparato para a autodefesa da vida e da sua propriedade. E tenho certeza que muitos moradores dos prédios e casas da redondeza de onde aconteceu tinham pessoas com armas registradas em suas casas. E, na minha opinião, seria muito legítimo, sim, que o cidadão defendesse a sua honra e a sua cidade. Mas não houve reação por dois motivos muito simples. Porque muito provavelmente se incomodariam com a justiça e porque eles estavam muito mais bem armados que a própria polícia. Imagine, então, com relação ao cidadão. O assalto em Criciúma não provou nada disso que o senhor está falando. Só provou uma coisa, que quem tem um poderio de arma maior está sob vantagem em relação a outra pessoa. É por isso que os bandidos deitaram e bordaram em Criciúma. Porque os policiais estavam em 10 contra 40 bandidos. Os policiais estavam com apenas duas 7,62 e munições para 15 minutos de trocação. Enquanto os bandidos ficaram, por horas, atirando para cima e esbanjando munições deste calibre. Com os ramos da pirita se achando capazes de enfrentar quem está preparado, quem está treinado para usar armamento bélico. Mas baseado em que o vereador afirma que os bandidos estavam preparados e treinados para utilizar armas de guerra? Qualquer pessoa com o mínimo de vontade consegue aprender a manusear uma arma dessas em poucas horas de prática para fazer o que eles faziam, ou o que eles querem fazer. A pergunta é, estas armas eram registradas? Eles podiam possuir estas armas? Eles podiam estar portando aquelas armas no meio da cidade? Logicamente que não, senhor vereador. É exatamente por isso que o Estatuto do Desarmamento não funcionou. Porque apenas o cumpridor da lei respeita as leis. Os bandidos não. Então, enquanto houver esta aberração do politicamente correto, o mal prevalecerá sobre o bem. E sabe por quê, senhor vereador? Por causa da política de achar que quem mata pessoas são as armas, e não a índole e a intenção da pessoa que está portando a arma. Portanto, senhor vereador, bestial, imbecil e doentio é o senhor, com a sua lamentável ignorância sobre o assunto. E esta arma aqui, senhor vereador, jamais cometerá um homicídio, porque está em posse de uma pessoa de bem. E aí E aí E aí